Estamos aqui na fila para ver a Bruna. Elas vão dizer o que é que elas vão treinar para dizer à Bruna. Vou dizer, olá Bruna, gosto muito de ti e não sei, eu vou ficar nervosa. Eu também estou morrendo. Ainda sei, só tenho uma coisa planeada para lhe dizer. Olá Bruna. Olá. Mas vai, permita pessoalmente. É linda Bruna. Nós chegámos aqui, eram duas e meia, são seis da tarde. E eu tive alguma emoção e isso, cheguei às cinco. Eu fui para ter funha, daqui a uma hora. Eu tirei a fila, é verdade. Mas foi por uma boa calma, para estarmos com a Bruna. E tanto ao cobrar, também gostosão. Falei, falei disso, falei disso. A fila está muito animada. É assim. Oito. Oito. Tem que começar a noite. Oito. 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 Os. Oito. Oito. Bruna, 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 Bruna! Ela vai gravar, ela vai gravar, as fotos é com o telemóvel. Meninas, o que é que vocês acharam? Ela é muito bonita, ela é muito simpática. Nós temos aqui o autógrafo. O meu foi no bóster. O meu também, eu não queria. O meu foi aqui. Valeu a pena, elas três horas... Dez de dez. E depois elas ofereceram... quem é que ofereceu chocolate? Eu e a Sofia. Elas ofereceram chocolate à Bruna, ela pega a abraçaca e começou logo a comer. Super fofa. Já cheguei a casa e vocês viram o que acabou de acontecer. Basicamente, fui ao Meet da Bruna e ela assinou-me aqui. Diz Brugams. Esse livrinho, que parece uma revista, é super fofo. E tem entrevistas sobre ela, tem pósters, tem muita... Já tem o significado das tatuagens dela. É assim, algo muito pessoal. Assim, muito... Acho que está muito a cara dela. Imaginem, eu não vou dizer isto porque estive com ela, mas eu realmente nunca vi ninguém tão simpático. Ela estava ali há mais de três horas. Com centenas de pessoas. As pessoas traziam presentes, as pessoas abraçavam, pediam para fazer TikToks, fotos, vídeos. E ela sempre com um sorriso, ela fala imenso com toda a gente. E eu falei um bocadinho com ela, disse que gostava muito dela e tudo mais. E depois ela passa a mão na minha cara e diz, mas você é linda. E eu... Filhos, a Bruna Gomes disse que eu era linda. Portanto, agora a minha autoestima está no alto. Nunca mais ninguém me pode dizer o contrário. Porque eu não vou acreditar. Nunca tinha ido assim a um Meet de famosos e... Pá, uma pessoa que eu realmente gosto e que acompanho, porque eu já acompanho há bastante tempo. Tinha lá muita gente só que conheceu no Big Brother. A sério, tinham muitas velhinhas, mano. Ela abranja um público, assim, de muitas idades. Pronto, e só posso dizer que se vocês tiverem a oportunidade de a conhecer, tenham a certeza absoluta que vão adorar. Porque... Ela é linda e ela é super, super simpática. Mas enfim, espero que tenham gostado deste Meet, deste momento. Mais para ficar a guardar como recordação, porque... Epá! Venci na vida. Música Música Amém.